Olá pessoal, sejam bem-vindos! Muito bom dia! É bem cedinho ainda, maridão acabou de trabalhar e eu resolvi fazer um vídeo mostrando como que é o meu dia, como vai ser o meu dia aqui no refúgio. Bora lá? Gente do céu, cheguei na cozinha, olha a bagunça que está aqui, parece que teve até festa, mas não teve gente, é só nós mesmo. Estou fazendo aqui o meu chazinho, aqui eu fiz um cuscuz, já para mim tomar meu café da manhã, deixa eu pegar um pratinho. Um cuscuz de manhã com chá, é tão gostoso. Hoje eu vou estar fazendo uma hidratação também nos cabelos, gente, está precisando. Meu cabelo era todo cacheado, né? Não é nem cacheado, é ondulado. Aí eu resolvi fazer plástica de fios, daí agora eu estou deixando ele voltar ao natural de novo. Ai, que lindinho! Gente, aí tanto de louça para lavar. Fiquei sem coragem ontem, fui dormir e não lavei a roça. Olha, tanto. Aí hoje eu vou dar uma geral aqui nessa cozinha, aproveitar e fazer hidratação aí nos cabelos. Tá vendo? Muita gente pergunta para mim assim, o que é que você faz em casa? Não tem nada para fazer em casa, gente. Tem muita coisa para fazer. Olha, isso aqui é receitinhas, que eu vou postar depois, eu não vou gravar o vídeo fazendo a receitinha agora. Depois vocês vão ver, essa daqui também já é outra receitinha, que eu estou separando aqui. Olha, eu tenho que até dar água para os meus passarinhos, beija-flor. Lavei aqui as vaselinhas deles e estou esperando depois do café da manhã e eu vou lá. Colocar água para eles, tadinhos, né? Olha, carne moída, tirei do freezer para descongelar, porque eu vou fazer o almoço. Meu chá ainda não está pronto. Então eu vou comendo aqui já o cuscuz, porque hoje tem muita coisa para fazer. Hoje como todos os dias, né? Todos os dias tem coisa aí para estar fazendo. Vida de mulher é sempre corrida, né? Dona de casa, bem corrida. Então, eu vou estar tomando aqui meu cafezinho da manhã, com meu cuscuz quentinho. Hum, olha, está até fumaçando. Que delícia! Eu gosto dele assim, com manteiga. Eu já coloquei também, já fiz o vídeo mostrando como que eu faço esse meu cuscuz. É o cuscuz nordestino. E eu fiz também, gente, aquele cuscuz paulista, sabe? Todo temperado, é uma delícia. Está tudo aí no canal. Eu vou deixar o link para vocês, desses dois cuscuz, logo abaixo desse vídeo. Eu vou terminar aqui meu café da manhã e já volto. Prontinho, tomei meu cafezinho da manhã, dei uma ajeitada aqui na louça. Esse limão eu vou estar fazendo suco para o meu almoço. E agora eu vou dar uma ajeitada aqui no fogão, dar uma areada nessas tampinhas e limpar a mesa. Vamos lá. Esses vidros de shampoo, deixa eu colocar mais perto a câmera, bem pertinho. Esses vidros aqui de shampoo, embalagens vazias, que eu estou fazendo experiências. Logo, logo tem vídeo novo. Shampoo maravilhoso, super fácil e econômico. Adoro economia. Vou aproveitar e já vou colocar água para os passarinhos. Opa! Melhor não pegar a água daí, porque essa água é da caixa. Eu vou pegar do filtro. Uma colher cheia de açúcar. Mas vou pôr duas. Na cozinha já está pronta. Vou levar essas tampinhas para lavar lá fora. Vocês pensam que só tem essas tampinhas aqui de alumínio para lavar? Estou muito enganado. Tem outra pia lá fora, cheia de louça para me lavar. Coloquei a câmera para ficar melhor. E agora vamos lá para fora. Um dia lindo, um sol maravilhoso. Roupa aqui de moto, que tinha chovido e coloquei para secar. Minhas roupinhas brancas no varal. Tudo branquinha. Ainda estou lavando roupa, gente. Olha o tanto ainda que tem de roupa para lavar. Deixa eu colocar isso aqui na roupa branca, que eu vou estar lavando. Vou colocar logo essas tampinhas aqui fora. Olha que sol. Gente, olha essa pia, misericórdia. Tudo de louça para me lavar. Aqui está só os alumínios. Por isso que eu vou colocar aqui também as tampinhas do fogão. Vou colocar o paninho aqui para não arranhar a pia. Daqui a pouco eu venho lavar aqui esse monte de louça. Está um dia muito lindo. Um solzão. Olha, meus banquinhos novos. Eu esqueci de mostrar para vocês quando fizeram aqui meus banquinhos. Coisa mais linda. Ai, eu amei esses banquinhos. Olha, se não é uma gracinha. Deixa eu mostrar aqui a parte da sombra. Ai, é muito lindo. Ai, gente. Que lugar gostoso é a casa da gente. Lar doce lar, né? Então, vamos aqui voltar. Tem muita coisa para fazer. Ainda vou fazer hidratação. A máquina, eu abri, gente. A máquina porque já derramou aqui uma água. E como eu não gosto de desperdício, eu vou estar jogando essa água aqui lá no quintal. Vamos lá. Depois de um café da manhã gostoso que eu pus pus, não tem como não ficar forte, né? Então, vamos lá jogar lá no outro corredor. Tá jogando aqui nesse corredor. Eu vou trazer o pedestal para colocar o celular. Vamos lá, gente. Pegar mais água. Vamos aproveitar, jogar sábado no quintal. Baixar a poeira. Poeira vermelha. Poeira vermelha, poeira. Poeira do meu sertão. Olha, até agora eu estava de chinelo. Agora já não estou mais. Então, vamos lá, gente. Eu vou mostrar para vocês como que eu lavo essa roupa branca. Vou deixar aqui encher um pouquinho e já eu mostro para vocês. É muito simples. Vocês viram como fica? Tudo branquinho. Tudo branquinho. Olha meus panos de prato. Eu estou precisando comprar outro. Meu Deus, os paninhos estão até rasgados. Ai, que dor. É muito fácil. Deixa eu ver se já encheu aqui. Já encheu de água. Vou pegar o sabão. Prontinho. Vamos lá. Já encheu. Eu tenho aqui sabão em pó. Com a mão é difícil. Um pouquinho de sabão. Um pouquinho de vinagre de álcool. Eu gosto também. A roupa fica branquinha. Ai, estou tentando abrir. Agora a Cândida. Cândida, que boa. Varex. Água de lavadeira. Tem tanto nome, né? Coloco um pouquinho só também. Se colocar muita... Antes eu não sabia, né? Quando eu comecei a lavar roupa, eu não sabia. Tacava a Cândida na roupa. Ficava tudo amarelado. É só isso, gente. O segredinho. Olha, tudo pretinho, sujo. Vou dar uma misturada aqui na água. Eu só faço isso. Deixo aí. Eu costumo deixar... Fazer isso à noite, né? Que aí eu deixo. Na manhã seguinte eu bato na máquina. E fica tudo branquinha. Se a roupa estiver muito suja, aí você dá uma esfregadinha. Sai tudo. Fica limpíssimo. Vou me tirar daqui. Eita. Minha máquina caiu o cano aqui embaixo. Vou pôr aqui porque eu não vou desperdiçar essa água. É a água da máquina. Água de amaciante. Eu coloco aqui, ó. E joga no quintal. É ótimo. Ó. Comeixante. Minha máquina. Minha. 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 A minha máquina quebrou, por isso que eu tô enchendo com a mangueira. Vou estender rapidinho, porque eu ainda quero fazer uma hidratação no cabelo. Bora fazer a arte? Eu vou colocar agora a água dos beijapô. Agora eu vou fazer aqui uma hidratação no cabelo. Tem aqui, gente, uma babosa. Abri ela no meio, com a faquinha. Olha que cheiro forte de babosa. É feio de ver, né? Parece um quiabo. Mas é ótimo pro cabelo. Até engrossa os fios. Hidrata bastante. Faz crescer aí mais rápido. Vou colocar creme. Tô usando esse... Esse aqui já é âmido de milho, mas eu também vou colocar âmido de milho. Vou colocar umas quatro colheres de creme. Um pouquinho de óleo de coco. Um pouquinho assim. Um pouquinho assim. Vou colocar também o âmido de milho. Uma colher só já é de bom tamanho. Até derramou aqui. Por a babosa. E meleca. Lavei a minha mão. Lavei também a colher. Aqui tá a babosa que eu coloquei. Vou misturar bem. Agora eu vou colocar uma colherzinha de mel. Agora é só mexer. Misturar bem. Agora que eu já preparei. Olha. Parece um mingauzão bem grosso. É só passar. Já tô aqui com o cabelo separado. Dividi ele em quatro partes. E vou passar. Vou lavar minhas mãos. E já a gente continua. Bora fazer o almoço rapidinho. A carne já descongelou. Agora é só preparar. Vou aqui temperar o meu feijão. Até já já eu volto com a carne prontinha. Gente, vim aqui fora pegar umas folhas de ora para o nobis. Para fazer uma salada. Olha, eu já peguei bastante. Vou pegar também uns temperos. Que eu vou precisar para fazer aí o almoço. Olha que coisa mais linda. Olha, esse tomate tem mais. Tá nascendo bastante. Ai, com uma mão só. Como que eu vou fazer isso? Ai, consegui. Gente, olha o tamanho de tomate. O tamanho da minha mão. Vou pegar também um pouquinho de cebolinha. Cebolinha não tem muito. Eu tenho que estar replantando ela. Tem pouquíssimas. Eu já usei bastante. Vou pegar umas três tolinhas. Tá bom. Vou pegar a folha também para colocar na... Tempero para colocar na carne. Vou segurar aqui com essa mão. Vou pegar aqui uma... Um hortelã grosso. Ele é muito gostoso na carne. Nossa, ele é uma delícia. Eu não tenho mais coentro. Já usei tudo. Não plantei ainda a salsa. Preciso plantar. Ó, já tem bastante. Dá até para temperar a salada. Vou pegar umas folhinhas desse daqui. Que é para pôr na carne também. Esse daqui chama... Levante. Aqui, pegar um raminho desse. É bom a gente ter essas coisinhas plantadas em casa. É bem gostoso. Ó, o favaca também. Vou pegar aqui umas duas, três folhinhas. As folhinhas ainda estão pequenininhas. Mas já dá para ir usando. Ó, isso daqui é bom demais na carne, hein? É uma delícia e um cheiro maravilhoso. Prontinho. Agora vou... Vou voltar e colocar aí, temperar a minha salada e a minha carne. Meu almoço já ficou pronto. É bem simples, porém é saboroso. Vou mostrar de pertinho para vocês. Um arroz, um feijãozinho. Olha para a carne moída. Como que ficou. Eu fiz ela com batata. Está vendo esses vermelhinhos? Não é pimenta, não. É pimentão. Que eu plantei ali na horta e eu não mostrei colhendo, porque eu colhi ontem. Com esses temperinhos aqui, ó, fresquinhos. Não precisou nem do coentro, nem sentir falta. Olha que delícia, gente. Agora pensa na saladinha de hora para o Nobis com tomate. Olha que gracinha. Pensa numa pessoa bem feliz. Por coisas tão simples, gente. Eu plantei esse tomate, primeira vez que eu planto tomate assim, grande, sabe? Eu já tinha plantado ele pequenininho, aquele cereja, né? Mas desse daqui eu nunca tinha plantado. Então eu fiquei toda surpresa. Fiquei muito feliz. Fiz até uma limonada aqui também. Por enquanto não é do pé de limão que eu tenho lá no fundo. Eu tenho um pé de limão e um de mexerica. Por enquanto ainda não deu frutos, porque eu plantei por semente. Ah, meu cabelo ainda está assim. Já tem acho que uma hora que eu estou com esse cabelo desse jeito. Mas eu vou almoçar primeiro. Depois eu vou estar lavando o cabelo. Aí eu vou mostrar para vocês o resultado. Fica lindo. Fica muito bom. E ainda tem uma louça, gente, para lavar lá fora. Aquele monte de alumínio para poder arear. Mas como a gente ainda tem a tarde toda, dá tempo. Vou almoçar. Servidos. Prontinho. Já acabei de almoçar. Nossa, enchi a barriga. Vocês viram o tamanho do prato de pedreiro que eu comi, né? Gente, uma comida boa. Simples, sabe? Um almoço bem básico. Porém, é bem nutritivo. Muito proteico. É assim que fala? Proteico? Cheio de proteínas? Porque eu tirei aquelas folhas, né? Lá da horta. E estava assim uma delícia. Agora é a hora, gente. Já demorou um tempinho. Faz um tempinho já que eu almocei. Já até secou. Eu tenho que lavar esse cabelo. Daqui a pouco vocês vão ver o resultado. Prontinho. Cabelos hidratados. Comidinha pronta. Roupinha já no varal. A casa limpinha. Sabe o que eu esqueci? De comer a sobremesa. Vocês lembram daquele arroz doce que eu fiz? Postei no canal. Que eu fiz ele sem leite condensado. Sem creme de leite. Assim, bem básico. A diferença é que eu fiz ele no fogão de lenha. E eu também coloquei coco ralado. Olha como ele está. Vou mostrar para vocês. Ainda está bem cremoso. Olha que delícia. Coloquei canela por cima. Olha que chique, gente. Canela. Olha a cremosidade. Não fica duro no outro dia. Olha que eu não consigo mostrar. Está muito cremoso. Hummm. Uma delícia. Eu tinha comido ele quentinho. E agora estou comendo ele gelado. Vou terminar aqui de comer. Porque ainda o dia não acabou. Ainda tem aquela louça lá, gente. Louça não, né? É os alumínios para dar brilho. E o cabelo é a segunda vez, gente, que eu faço isso. A gente sabe que para fazer uma hidratação, a gente lava primeiro com shampoo, para depois hidratar, né? Passar o creme com aquela combinação de ingredientes. Dessa vez, eu já fiz a segunda vez assim. Mas eu fiz desse jeito porque o shampoo que eu usei, foi eu mesma que fiz. Em breve vou postar ele no canal, porque eu amei. E ele é um shampoo hidratante. Então, ele já vai o óleo de coco. Como eu coloquei também no creme da hidratação, eu pensei assim, vai ficar com muito óleo. Um cabelo muito oleoso. Foi por isso que eu passei o creme antes. Depois lavei com shampoo, que também tem óleo de coco. E aí eu passei um pouquinho só de creme. E ele fica assim, gente, hidratado, macio, muito. Bora arir a panela. Depois do almoço, deixa eu pegar o bombril. Não vou usar detergente. Outra receita também que eu já tenho no canal. Sabão, parear, panela. O sabão sem óleo e sem soda. Muito fácil e muito bom. Foi por isso que eu prendi o cabelo. Vocês viram? Porque senão ele fica tudo na frente e aí atrapalha. Eu prendi um pouquinho e faz isso. Vamos lá. Terminei. Tudo limpinho. Já dei brilho aqui na... Olha que lindo. Que ficou tudo brilhando. Meu celular tinha acabado aí a memória. Não gravou tudo eu dando brilho aqui nessa louça. Nesses alumínios, né? Esse monte de panela. Eu tive que desligar o celular e apagar um monte de coisa. Vou virar a câmera aqui. Então, foi isso, gente. Vou encerrar o meu vídeo. Tô aqui do lado dessa samambaia que tá a coisa mais linda. E essa também, logo, logo, ela tá florindo tapete de rainha. É isso? Tapete de princesa? Uma coisa assim o nome dela. Gente, olha. Meu cabelo já secou. Olha o tamanho que tá essa cabeleira. Tá bem grande. Pra quem não me vê, faz tempo. Lembra quando eu cortei aqui no ombro? Aqui, né? É, passa rapidinho, gente. Final do dia. O barulho aqui de carro é bastante. Eu já tô aqui com a bíblia pra encerrar esse vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative também o sininho, porque todo dia tem vídeo novo que eu trago novidades a cada dia. Não esquece, gente, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece. Você gostou do vídeo de hoje? Eu espero que sim. E hoje eu vou ler a palavra no livro de Provérbios, no capítulo 3, no versículo do 21 até o 26. Que diz assim. Amém. Amém. Deus, seja Deus. Gostei muito da sua presença, da sua companhia aqui comigo. Um beijo carinhoso. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre, te proteja de todo mal. Te enche o seu coração de paz. Te enche o seu coração com a presença do Espírito Santo de Deus. Eu vou ficando por aqui. Um beijão carinhoso e até o próximo vídeo